olá meus seguidores sejam todos bem vindos ao canal ciência eletrônica na medd no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aqui um rádio da marca cap bom que é um modelo ca 3291 é um rádio que a gente sabe que é importado da china que os importadores importam fazem uma caixinha bacana para ele mas o interessante desse rádio que ele é um rádio solar ele possui bateria interna e ele possui um painel para carregar caso você esteja num lugar aí por exemplo que não tenha rede elétrica ele aceita cartão de memória pendrive ele tem bateria interna e também tem a disponibilidade dos slots para as pilhas externas e ali a foto do rádio tá aqui ele diz aqui que ele fm am sw usb cartão de memória ok vamos ver mais aqui nessa caixa bacana ele está marcado aqui o dourado comprei esse rádio dourado aqui é para o meu pai às vezes ele sai em algum lugar que não tem por exemplo energia elétrica então aqui é bem interessante para ele descrição do produto entradas usb a gente já falou ele possui 3 rms de potência né 3 watts em 4 ohms com bateria recarregável 3 volts de alimentação das pilhas são duas pilhas bateria não inclusa que no caso aquelas pilhas traseiras mas ele possui bateria interna a com bateria recarregável tá bom faixas de frequência como já citei para vocês pacote incluso um alto-falante retro sem fio manual do usuário e um cabo de energia bom bora lá ver o que tem nessa caixa bom aqui de cara a gente já vê que possui uma alça para pegar uma alça ok então tá aí e vamos tirar esse rádio eu comprei no dourado madeira com dourado porque eu achei o mais bonito tá bom foi pago em torno de r$100 na promoção pelo full tava R$98 e se aplicou um cupom de desconto de R$20 ainda a frente dele podemos ver que é bem bonito possui alto-falante comum e aqui possui uma espécie de subwoofer aqui para dar mais grave para a gente tá procurando a frequência ainda que é manual mesmo olha aqui porque é um rádio retrô então a gente procura a frequência sim parecido com os rádios antigos na lateral aqui nós temos o botão de procura de frequência temos esse esse uso por aqui de uma espécie de borracha aqui a gente procura a faixa no tuning nós temos um botãozinho de on off que é no mesmo botão de erguer o volume a gente vai baixar aqui olha e ele vai dar um crack ligando o rádio tá bom olha a gente vai ver tudo o volume tá certo aqui nós temos uma entrada USB de 5 volts que é em uma entrada para carregar ele caso você não queira carregar aqui com o painel nós temos uma conexão USB para as duas músicas uma para cartão de memória então essa USB aqui mini USB micro USB na verdade para carregamento na parte de cima aqui nós temos esse torte tá escrito torte aqui que é a lanterna ou LED tá desligado a gente vai ligar aqui só que tá sem sem bateria né tá descarregada a bateria na verdade não sem bateria dá para gente ver um LED bem bacana aqui tipo uma lente de canhão para aumentar parece ter alguma coisa frouxa aqui mas a gente vai testar nesse vídeo que parece que ele aumenta né a intensidade dos LEDs tem tipo uma lupa aqui aqui em cima nós temos o botãozinho breve real pause next para pular as duas músicas aqui nesse botão a gente troca entre FM AM e SW deixa eu desligar aqui atrás dele nós vamos ter a antena deixa eu acho que vou baixar esse esse tripé aqui que eu acho que pega melhor daí o rádio atrás aqui ele é preto nós vamos ter a antena anteninha bacana ela tem um plástico aqui não é só de alumínio muito bonito e nós vamos ter o painel esse painel aqui a gente pode regular ele assim olha a gente pode ir regulando tá bom até chegar numa posição assim totalmente aberto olha então aqui você vai vai ajustando essa posição desse painel por exemplo o sol tá batendo de manhã aí é tá nascendo e esse rádio ele tá virado com a parte de trás para o leste então você só deixa aqui tá batendo sol né então você não precisa realmente é mudar por exemplo este painelzinho ficar ajustando esse painel todo momento só no caso que você quiser que assim ele fique na posição do sol que você deseja tá bom até porque você não vai deixar o rádio direto assim no sol constantemente porque ele vai ressecar né o plástico ele resseca com o tempo existem outras possibilidades o preto e o marrom mais escuro mas esse aqui no dourado é o mais bonito eu acho que aqui tem uma tampinha de várias pilhas ah tá certo olha por isso que ele não não ligou quando eu eu peguei aqui e liguei no botão tá olha por isso porque ele tá sem a pilha essa é uma pilha aqui uma pilha de lítio aí 18650 a gente vai deixa eu desligar ele primeiro já tá desligado a gente vai colocar aqui ó tá a gente vai colocar aqui agora vamos ver se a lanterna vai funcionar aí agora lanterna funcionou beleza e também vem com cabo USB para carregamento eu achei que não vinha com esse cabo USB galera olha aí tá então ele vem com esse cabo USB aqui daí você utiliza a ponteira do teu por exemplo o teu smartphone aí para carregar só que é o seguinte tem gente que utiliza hoje em dia carregador turbo para tudo pessoal é bom nesses casos aqui não utilizar o carregador turbo nesse aqui tem que ser os 5 volts com 2 amperes normal de 1 a 2 amperes tá eu recomendo você pegar eu dei uma atropelada aqui nesse vídeo mais ou menos em tudo é o bom é você ler esse manual esse manual aqui pelo menos a importadora fez teve a cara a coragem de fazer ele em português aqui tem né o modelinho manual de instrução para rádio recarregável modelo do rádio aqui a gente tem é por exemplo instruções do funcionamento da alimentação aqui como a gente disse uma bateria de 3.7 volts que oferece 800 miliampere tá então é bom você ler esse manual aqui sobre especificações gerais que é interessante um carregador de celular comum olha tem um exemplo aqui que é um xaiomi que é de 5 volts vamos ver se eu aproximo de um foco olha de 5 volts por 2 amperes tá tem gente que utiliza carregador turbo hoje em dia em aparelhos que não tem a função por exemplo no circuito que acaba danificando às vezes um rádio aí alguma coisa tá então este cabo aqui olha que não é tipo C a gente vai conectar aqui tá acho que ele já plugou e vamos colocar ele para carregar aí é rasinho mesmo conexão agora vou puxar extensão vou colocar para carregar e aqui ele vai indicar uma luzinha tem um led vermelho aqui em cima e um led amarelo aqui quando ele tá carregando fica vermelho quando ele tá carregado ele fica amarelo ou verdinho porque eu não testei mas parece um led amarelo vamos fazer o teste de carregamento olha aí um carregador de 5 volts 2 amperes vamos colocar para carregar então eu tive que trocar o cabo porque esse cabo que veio com ele não sei se a ponteira que eu utilizei errado porque é um carregador xayomi mas eu utilizei um outro agora com cabo da nokia e um motorola que indicou carregamento olha lá tá indicando que tá carregando mas ele tem o painel aqui que por via das dúvidas carrega também agora vamos desconectar aqui e vamos fazer o teste da procura de faixas vamos fechar a parte de trás aqui aí beleza agora vamos ligar a parte que interessa o rádio oi team for pairing opa cizeiro que já ligou aí não negócio né a primeira função aqui dele é música então ele tá tá na música cizeiro que ele já selecionou então aqui você pula música você volta você pausa música quando você coloca o o pendrive o cartão de memória por exemplo a segunda opção aqui já é fm ok olha porque o volume é um conteúdo bem importante para repassar hoje para vocês mas antes vamos com o volume bem bom mesmo tá jóia agora vamos fazer o teste de am bom a em vocês sabem que as rádios já estão fechando todas praticamente para dar espaço para a tecnologia é de televisão tv digital e 5g então a gente não vai nem aqui talvez achar uma outra rádio tá e agora aparece w aqui também né bom mas tá isso aí então não vou me aprofundar muito aqui procura de faixas ele funciona muito bem realmente é um rádio bem bacana em que foi pago sem reais é um rádio de qualidade e também o painel é bem grande olha tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze fileiras de painéis tá dentro de um painel só que vai fazer o carregamento ser bem mais rápido então rádio bem bacana que tem algumas instruções também de frequência tá certo e aqui a gente tem um slot das pilhas se você quiser utilizar as pilhas de 1.5 volts tá bom se você quiser também utilizar as pilhas tá aí mas a pilha de lítio aí já vai quebrar bem o galho tá bom colocar novamente esse cabo usb aqui dentro que deveria aqui dentro existem vários outros modelos aí de rádios rádios solares aí com painel solar por exemplo mas só que tem alguns que são bem menores né esse daqui ele mede 21 por nove e meio por seis e meio de espessura um rádio bem bom tamanho bem agradável assim tamanho bem bacana até tava conversando aqui que muito menor do que isso aqui não tem nem graça né o rádio esse já é um tamanho já é pequeno imagina menor do que esse mas é bem bacana um rádio aí uma qualidade realmente muito boa muito bonito então até mais galera se inscreva no canal ative a notificação para estar recebendo vídeos novos compartilha o vídeo para estar ajudando o canal crescer não esquece de deixar aquele fantástico lá que tem mais tchau tchau